Olá, seja bem-vindo no canal. Hoje a gente vai falar então sobre o cronograma de atribuição, uma vez que o listão já saiu ontem, na data do dia 17, e está havendo algumas inconsistências, então eu recomendo ao pessoal que tenha algum tipo de problema que entre naquele site da sede, e logo em cima tem lá o portal, vou mostrar para vocês aqui na tela, de atendimento, e faça já a solicitação através de uma ocorrência de regularização do seu problema, porque está em tempo ainda e isso é importante, está bem aqui, nessa parte aqui da tela, você vai clicar aqui, vai dar um clique, e ele já vai ser direcionado para cá, aqui tem então o item para a ocorrência, e aqui, se você está com alguma dificuldade ou dúvida para acessar o portal, veja o vídeo ou acesse o nosso tutorial, mas você pode clicar direto aqui na ocorrência, e já pedir algo que esteja relacionado a você, se você descer um pouquinho mais a tela, vai aparecer aqui esse ícone aqui, que você pode iniciar o seu chat e já comunicar a ocorrência, mas isso feito, então como que vai ser o cronograma? Então o cronograma vai ser da seguinte maneira, dentro aqui da minha diretoria de ensino, no caso eu participo da Dimo de Mirim, já saiu então, ela tem a etapa 1, essa etapa 1, ela tem a ver só para quem é categoria O, quem é categoria F, P e N ou efetivo, isso já aconteceu, então é o saldo de aula que fica para as escolas, e ela vai, acontece hoje, dia 18, 19 e 20 de dezembro deste ano, e acontece a partir das 10 horas da manhã e vai até o limite das 23 horas e 59 minutos, é aqui que você vai fazer a sua manifestação de interesse, para quem serve isso aí? Para quem já é contratado, que já é categoria O, para quem está iniciando na carreira, e para quem vai manifestar como habilitado, ou seja, que já é de uma disciplina específica, e tem licenciatura plena, isso está de acordo com a lei 10.93 de 2009, e onde que é feita a manifestação? Na sede, na Secretaria Escolar Digital, por isso que eu abri o vídeo já falando sobre a ocorrência, se você não tem como entrar lá, o caminho é abrir uma ocorrência, não deixe para depois. Em seguida, fez a manifestação de interesse, você já pegou aula? Não. Aí sim, cada diretoria de ensino, a gente chama de DE, vai criar uma comissão, e essa comissão, ela vai entrar em contato com os professores via fone, e pode ser que seja atribuída por telefone, ou até mesmo por uma questão de videochamada, mas é bem possível que seja via telefone mesmo, como foi o ano passado. Por que está sendo feito dessa maneira? Porque no ano passado, ou melhor, esse ano, as pessoas manifestaram interesse, e as escolas entravam em contato com o professor, só que dessa vez não, ela vai ser a nível de diretoria. Para quem tiver alguma dúvida a respeito desse tipo de processo, dá um toque aí no comentário, que a gente tenta dar uma sanada. Eu vou pesquisando em vários editais, no CGRH, como vocês podem ver, esse site aqui, que eu vou deixar aqui o link para vocês, que é de GOI, que fala muito sobre a questão da carreira do professor, então é importante você saber que existem possibilidades de você fazer o acerto. Ah, mas eu participei, fiz minha manifestação de interesse, e aí eu não consegui pegar aula. Não se preocupe. Calma. Já está previsto pela Secretaria de Educação uma nova atribuição que vai acontecer em janeiro. Se você pegou pouca aula, porque o mínimo de aulas que você pode pegar são 19 aulas, mas pode acontecer de você não conseguir atribuir um total de 19 aulas, porque sobe um saldo de aulas de acordo com sua manifestação de interesse. Então você pode completar ela a partir de janeiro. E logo que começam as aulas, também já começam as atribuições. Então sempre dá para você participar de novas atribuições. Bom, este é o recado. Quando que o pessoal vai ligar para você? Das 8 às 18 horas do dia 21, 22 e 23 de dezembro. Então fique atento. 21, 22, 23, você vai possivelmente receber uma ligação telefônica. Por isso que no próximo passo agora a gente já vai ver como fazer a manifestação de interesse. E é importante você saber que o único campo editável não é de pontuação, não é de carga horária, e sim de telefone. É o único que você pode editar, certo? Vamos lá, próxima etapa então.